Ai, 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 que dor de barriga, ai, ai, ontem eu comi uma buchada, ai, ui, como está grande. Eu vou te processar. O que? Processo? Ixi, agora processo está na moda, você não pode fazer mais nada, que tudo é processo, processo, processo. Pô, será que eu não posso nem peidar mais em paz agora que vocês estão querendo me processar? Vai te catar sua bruaca, vai inventar alguma coisa para fazer, vai querer ficar se metendo na vida dos outros, vai processar a puta que pariu.